Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste tem acontecido durante a semana. Oi, eu sou o Presidente da República, que considera a Coligação Fon, que preenche o requisito de forma o Governo Fon, que não é em Rua Mate durante o dano voto na Unidação e a capital Lili. Turma, acompanhamos. A Coligação Fon entrega carta para a Gabinete da Presidência da República, onde apresenta o resultado da Conferência Partidária Sirianiana, NB-Halo-Ona. E carta de Mons menciona que a Coligação Fon indizita que a Alexandre Guzmão assume pasta no dar primeiro-ministro. Mons menciona que a Coligação Fon, que é a Coligação Fon, que é a Coligação Fon, NB-Halo-Ona. NB-Halo-Ona, que é a Coligação Fon, que é a Coligação Fon. e completa o requisito do Sr. Presidente da República Russo ligado para a conferência de cada partido político. Então, dia 7 e dia 8, eu estou realizando a conferência, mas hoje eu vou submeter a Fala e Carta, pedido de audiência para o Sr. Presidente da República, eu estou com a firma Tandalaida, com a ligação da minha disponibilidade, a sua forma de novo governo constitucional de Nian. E nós, Carta, especificamente, hoje tem a minha indigência, o Sr. Kerala Sonana Guzmão, o primeiro-ministro, vai no governo, quando o Sr. Presidente da República sim. Bom, a decisão é que o Sr. Presidente se for, a Ita-Label antecipa a saída, mas o Sr. Presidente se for, mas na parte, o contexto ainda não é, mas a situação atual não obriga a sua coligação tem que ser, mas apresentando a alternativa, hoje foi a solução para o impasse político. Portanto, o objetivo ainda não é, a finalidade é, mas a coligação, mas a liderada do Sr. Kerala Sonana Guzmão, hoje, mas confirma, pedido de segunda audiência, ao Sr. Presidente da República, e ao mesmo tempo, confirma, então, primeiro-ministro, não é, mas a realização, depende do Sr. Presidente da República, mas a senhora pronuncia, hoje não tem mais a audiência, portanto, sem marcas na audiência, mas a confirmação da data do encontro, e também, o Sr. Presidente da República. António Moussa acrescenta, da Unila, e a uma necessidade, para a partir do coligação Cira, a atual conferência, a moto, também, a partir do E-D-I-D-A, que afirma, a ser na posição, pois a E-D-I-D-A, na conferência, Lolita Cabral, deito Livio, de Amém. Presidente da República, Sidao, anuncia a declaração ruma, quando a carta de missão, primeiro-ministro, no carta da coligação, Founian, também, se estuda ela. A fãn participa, e a cerimônia, a campanha nacional, cidadã unida, a Iwanida, e a posto administrativo, metinar o município de Lí, para a jornalista, Sida, Presidente da República, Rádete. Nia Sidao Bele, declara tempo, bem, hira, mas, que foi o resultado, com a carta de missão, primeiro-ministro, Taurumatangruac, no carta da coligação, Founian. Também, se afastou o suba público, a sua indecisão, na mesma, que foi o presidente da República, se estuda ela, carta ruane. O que é isso? 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 Coligação ainda agora, coligação indesita primeiro-ministro, nem processo democrático ainda. Quer dizer, processo não é democrático também, mas se o resultado encontro é redondo. A solução impasse político. Então, vai ir a partir da coligação Sira, Bukamalu, Tur-Habutu, entende malu, apresenta a Sira-Nia Hanoim. Sira a proposta ruma para a Suécia e a Presidenta da República, não é a velha categoria nesse golpe. Não é a proposta categoria. Resultado, a partir de Ser Bukamalu, não é o resultado. Não é o resultado. Belemos e o resultado é o selo. O selo falha. Mas a partir do União e Tur-Habutu, que assim, na acordo com a coligação, nem apresentou o primeiro-ministro Sira indesita, propõe a Sua Excelência a Presidente da República. Portanto, e o âmbito ainda não é, está tudo em golpe, não é, 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 não é. Arranjo político, não é, mas, responde, ponto todo, não é, saiu-se, mesa redonda. O problema da coligação, não é problema que está aqui, não é. Não é, não é. Agora, se a MP, se existe, não é problema interno, não é mesmo que a PLP, se aderteu o conto e o perfura muito para resolver, não é, não é. Agora, indesitação, o primeiro-ministro foi a União, mas o que é atacado? Não, não é, não é, não é. Artigo 106 de Açanei. Indesita o primeiro-ministro, tem que partir o mais votado, ou aliança a maioria parlamentar. E, antigo 106, nós lhe dizem que a aliança a maioria parlamentar tem mais o sinê-bê. Então, quer dizer, mesmo depois das eleições de Ligona, o partido será mais velhado acordos de nível, partido do assento parlamentar para o bem-forma. Antes, né, vice-chefe bancada partido Libertação Popular, Rússua, partido Nen, neve forma ONU, coligação FON, tem que ter corredor-estado. Também indesita o primeiro-ministro FON e a situação neve primeiro-ministro atual se existe. Vice-chefe bancada PLP considera, atunê, anessan golpe vai estado. Oktaviano Gomes, Aniceto Leite, ZMN. O ministro de Finanças alerta o orçamento a sustenta a máquina-estado em fulano em abril, no maio, lá e na ONU. Também o partido PLP exige a coligação FON ato for solução na leis para o impasse político, né? Relacionou a situação política e a railaram onde é feita o funcionamento o máquina-estado Lala Dundia, partido PLP exige partido CNRT ato for solução na leis para a situação política atual. Vice-chefe bancada PLP Francisco Vasconcelhos Hadeten e a tina-re-hungro a senhora de Singualo aliança maioria parlamentar altera a lei quando qualquer levantamento orçamento e fundo minerai tem que retar a aprovação do seu Parlamento Nacional. Também o partido PLP preocupa com a coligação FON se dá o que for solução para o problema aqui, né? Francisco Vasconcelhos Hadeten com a coligação FON lidera o seu partido CNRT tem que for solução na leis para o impasse político nebelau e a railaram com o orçamento a sustenta a máquina-estado em fulano em abril, no maio, lá e na ONU. Preocupações bancadas a partir da libertação popular, né? e a situação ainda agora, que está, que eu vou dizer até, né? Depois do orçamento geral do estado de Sumba e está agora lá o orçamento pro décimo. Tu ir informação que o Ministério de Finanças tinha abrir fulano maio e está o orçamento da ONU. em 2018 a aliança maioria parlamentar ANP que é o LUC, né? altera-te a lei que é a TAC qualquer levantamento dos orçamentos dos fundos minerais tem que retornar a aprovação desse Parlamento Nacional. tem que retornar a aprovação desse Parlamento Nacional. Tem que retornar a aprovação desse Parlamento Nacional. sem que ele garante sem que ele garante para o orçamento que ele passa. Também tem que retornar a aprovação. Se lá é, e tem que retornar a eletricidade que tem que matar, né? Ele viu contratar o Sira, funcionário Sira, operação polícia, força defesa, né? que nem estava o problema que bota tempo. Estava lembra bancar o PLP russo para tirar o Sira, não é? Há a coligação e a coligação foi, né? A ANP, é muito confusão, mas a ANP foi, né? A coligação ainda foi, né? Tem que ir, a solução não vai passar. Enquanto em quarta semana, né? Conselho-ministro aprova a terceira alteração da Lei nº 3-2009 com a maior orçamento na gestão financeira na alteração, né? Se é a rua para o Parlamento Nacional ou de reta em consideração a fim da rua para o Presidente da República. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen. Presidente do Tribunal do Recurso, lamento a atitude de publicação do documento de coligação partidária, que concorre a eleição de na reunião, e a senhora, não é? Lamenta-teve, Lamenta-teve. De aluno dos anos, a atual lamentação, né? Ele usa a conferência e a imprensa quinta, né? E o Tribunal do Recurso que é coligado, né? Líder máximo do Tribunal do Recurso negativo, documento, né? Bela acesso para o público, mais Bela Bela pública, e a mídia social. Esclarecimento, bom, e dá para o público, quando há documento, agora, espalha, e há público, e há conversa, e há público. E o documento, né? Sabe o que acontece, que é o presidente da República, e há dia 9 de março, com o Tribunal do Recurso, ato, já sai cópia, bar documentos, coligação, partidária, o partido político, senhor Neveque, que concorre, e a lição antecipada, e a 2018, né? E, documento Neveque, senhor presidente da República, Rússone, documento Neveque, acesso público. Qualquer cidadão, que tem acesso para documento Neveque, incluímos, Itapuaxira, jornalistas, que tem acesso, e, da mesma hora, a primeira vez, que tem acesso para documento Neveque, mas, é uma barra, que tem mais, para ir a interesse, que tem acesso para documento Neveque, que tem acesso para documento Neveque, e, ultimamente, antes de, senhor presidente da República, que, o partido político, temos mais de Rússone, acesso para documento Neveque, e, o Tribunal Fó, e, como é que acontece. E, senhor presidente da República, que é mais de Rússone, que é mais de Rússone, que é mais de Rússone, no Tribunal Neveque, mas, senão presidente da República, que é, os seus 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 direitos, se precisam feir, que, o seu 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 WILLEque, a ser seu 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 direito, para o seu 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 governo, O documento é um documento público, acesso público para o trotum. E por isso que precisamos de nós, o Sr. Presidente da República, nós somos mais russos parceiros com o recurso e o caso de nós. E o Sr. Presidente da República, o russos parceiros com o recurso, é que não é o russos, não é a tramitação legal, não é? Não é o que acontece. Infelizmente, o Sr. Presidente da República saiba ao público, e nós lamento até mesmo. Também, o documento é oficial e reservado. Mas o que acontece, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República, o documento é acesso público e o todo pelo acesso. O Sr. Presidente da República Amém. a violação da correspondência. E a competência que a gente tem que falar sobre o Ministério Público, o Tribunal, também a gente tem participação do Ministério Público. E a questão é que a gente tem que falar sobre o Tribunal, a participação para o Inspector Judicial, a gente tem que falar sobre a obrigação do processo da violação. Por exemplo, os funcionários dos tribunais dos tribunais? Os tribunais dos tribunais, os funcionários dos tribunais, os tribunais dos tribunais que estão envolvidos, eles são processos de disputar o tribunal de Ruhi. Conhece a gente, a gente tem que fazer as condições de desigualdade, para a gente, como para a gente, para as condições de desigualdade, com a gente tem que fazer as condições de desigualdade. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer, O presidente do Tribunal do Recurso não acrescenta o Tribunal RACIC que se entrega para o Ministério Público a investigação. Não identifica pessoal a publicação para o documento que refere. Que Reino dos Santos, Juvial da Costa, Zé Men. Coligação Frente e Desenvolvimento Democrático Oficialmente, de Solvido, ONU e Etina Riundrua, Senhora Cingualo. Assuntura declarou-se ex-presidente, coligação FDD, Agostinho Gomes, base a jornalista Cira e a neresidência Fomento de Lei. Agostinho Actuíro, coligação FDD, nela existe desde Etina Riundrua, Senhora Cingualo, baseia-se acordo no BRTAM-MOS, assinatura-se partido, membro Cira Roto, a nesam PUDD, UDT, Frente Mudança, inclui PDN RACIC. Além de não iria momento em debate, FDD nos arrucou na carta do Tribunal do CN onde for reconhecimento da posição FDD neve desolvido. Eu sou eu, dia 17 de junio, em 2016, quando eu sou eu, a reserva-se com o presidente. da tribunal, da CNE, da Parlamas Internacional, ou da resolução do FDN. A resolução do FDN é a partir do FDN, 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 a partir do FDN. A partir do FDN, a partir do FDN, a partir do FDN. De facto, é isso daí rai-hátero. Há o dia jurídica menta-masa, então, a gente tem cartas. A gente tem cartas de tribunais, de chineses, de parlamas. De facto. Então, a gente tem reuniões. A gente tem reuniões, reuniões de consul, mas também a gente tem reuniões, a gente tem reuniões, a gente tem reuniões, a gente tem reuniões, e ya, frente de mudanças por mim. O tribunal está precisando na позesiva, mas também a gente tem isso, a gente tem cortas para formar a siglação. A gente tem cortas para a gente. A gente tem cortas para mostrar no tribunal. A gente tem que comer. Então, não tem夜 de casa. E a gente tem que comer. E a gente tem que comer. Não, não tem que comer. E a gente tem que comer. E a gente tem que comer. E a Lorena Saru Singual, Flanzuinho de Inangrinho, Rua Samu Singual, Ex-presidente de Coligação Frente e Desenvolvimento Democrático, que a FDD, Agostinho Gomes, lhe disse a conferência e a imprensa declarou na Cátac, FDD, lá existe no desalvido na... RONUNE, Partido Tolo, que consegue retar assento em Parlamento Nacional, a nessa P.U.D., o D.T. no Frente e Mudança, lá o bancada Ketaketak. Mas que não é Partido de Desenvolvimento Nacional, que consegue retar o Parlamento Nacional, também o resultado do Coligação FDD, que é composto o CPDN, retar a cadeira todo. Fátima Pereira, D.A.M.N. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, russo ministro da FESA, no interior e interior do Filmino Paixão, atua a entrega caso ou são falso na Tribunal Indonésia, Maxei Processa. Filmino Paixão atua na declaração e a quarta semana nem, a foi em forma para o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, quando o assunto do coronavírus inclui caso ou são falso não tem em Nara, líder nacional Timor-Leste Nian, não desconfia, envolvemos e a caso nem. Governante Nhatete, processo para a casa ou são falso, de dar um Né, se irá ela investigação, mas que não parte até o assunto, não se fechado. Não se fechado, o subministério tutela, atua a entrega caso nem para o Tribunal Indonésia, mas processa para o IN. a abenacção, a abenacção, A abenacção, a um sistema de abenacção, Oi, a abenacção, não se fechar, mas que não há nada, a abenacção, não se fechada, eu não sei. O Tribunal, tem um crime de desvata, por que isso, tem de cair, mas que não é legal, é bonitinho. Precisa queixar. Estamos criando no sistema público. Precisa queixar as vítimas. Até agora lá é queixar as vítimas. Mas bem, independentemente de queixar, as armas, os interiores, as polícias, não é? Não é? Não é? E o momento de ter a crise, não é? Não é? Ainda queixar as vítimas mudanças, o presidente tem tráquebra no Tribunal de Indonésia. A entrega do Tribunal de Indonésia decidir a lei antecipar a lei. Pois a lei foi para o Tribunal de Indonésia. Mas a lei foi para o Tribunal de Indonésia. Mas a lei foi para o Tribunal de Indonésia. Mas não é? Não. O kolem dos anos foi a nossa. Depois de nós, isso aconteceu na Irretina Grinhogra. se não recencia em uma desconhecida por oção falso o valor dolar ou nulo no valor oção dolar atosida. Tama e Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, Dianem. Caso a Tama Pistola ilegal, Tribunal Municipal Covalima, hala alteração jurídico, artigo tolo, Tama Pistola refere, utiliza, batividade de treino. Tribunal Municipal Covalima, terça semana, hala alteração jurídico, artigo atosida walonulo resenvalo com a associação criminosa, artigo atos rua sanonulo resenida com a arma proibida o Código Penal, no artigo atonulo resenida lei armas brancas, no tribunal usa de artigo atos tolo sanonulo resenvalo com a contrabando e a Código Penal Timor-Leste. Razão Tribunal Colectivo na decisão, também tribunal considera tipo pistola nebi argüido sira lorini, modelo Airsoft Gun, cormetan marca Pietro Barretta, com o número serial limanulo resenvalo, mamu crua, mas bem relator do texto se polícia de investigação criminal, catac, pistola refere, usa, batividade de esportivo, catreno, nova caça animal. juiz nebi preside julgamento ne, Samuel da Costa Paseco declara, razão selo tribunal, halo alteração, bartigo tolo ne, tamatuir confirmação, tribunal municipal, covalimanian, roa autoridade, aduaneira catac, transação pistola ne, laliu russi, dalan legal, rodicelo taça, bastado, advogado privado, Fernando da Costa Teten, tribunal, halo alteração ne, tamatuir, considera pistola, refere, utiliza, batividade, treino ne, também alteração, não é, isso não é, em tribunal, já se declara, tia, cataca, ministério público, promou a promoção, no tribunal, e artigo, rat, ne, bem, a condena, vai, argiru, nem, a unha cliente, e dama, que é 188, quando vai, a sução de criminosa, e dama, 211, quando vai, arma proibido, e dama, 316, quando vai, contrabando, e, ao mesmo tempo, em caixa, toda a alteração, hoje, 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 artigo 211, vai, a lei, armas brancas, lei, nº 5, 2017, e, nian, também, alteração, vai, artigo, todo, agora, artigo, e, a de, matou, condena, vai, argido, lua, também, nem, aqui, tribunal, se falta um tempo, vai, parte, defesa, ou, a ministério público, para, renuncia, contra uma, recona, vai, alteração, lei, polu, ne, bem, aqui, altera. E, julgamento, ne, tribunal, municipal, Cova Lima, decide altera, tija, crime, ne, be, previsto, e, artigo, atos, sida, walo, nulo, resen, walo, atos, rua, san, luresin, ida, no, lei, número, lima, barra, rihum, rua, san, luresin, hito, con, abalei, armas brancas, no, tribunal, halal, alteração, partigo, atos, to, san, nulo, resen, Código Penal Timor-Leste. Antes, ministério público, acusa, argüido, J.B., o C.M., o crime, ne, be, previsto, no, punido, tu, ir, Código Penal Timor-Leste, e, artigo, atos, id, walo, nulo, resen, walo, número, ida, artigo, atos, rua, san, luresin, ida, número, ida, artigo, atos, to, san, luresin, número, to, reforço, artigo, atnulo, resen, ida, lei, armas, brancas, may, tribunal, decidir, hal, alteração, jurídica, bar, artigo, to, lune, tribunal, usafale, artigo, atos, to, san, luresin, n, código Penal, hori, condena, argüido, J.B., o C.M., tu, ir, cronologia, argüido, na, enrua, polícia militar, captura, e, loron, antolo, fulano, abril, tinan, rihunrua, san, luresin, walu, i, aria, mandoki, posto administrativo, maliana, wan, hira, argüido, sir, hamutuk, o azente, inteligencia, atultrapasa, se fronteira, Batu Gade, maidili, o, sir, argüido, J.B., n, lima, polícia militar, prende pistola, ruah, modelo, airsoft gun, gormetan, marca, Pietro, bareta, o número, serial, lima, nulo, resin, walu, mamu, crua, o, balamusan, masak, crua, total, balamusan, hamutuk, atus, lima, nen, nulo, resin, lima, non, polícia militar, aloqueras, bloquia, huricaptura, argüido, J.B., o, CM, incluyendo, inteligencia, ne, bem, hamutuk, argüido, sir, i, carretalaran, or, lori, direta, vacuartel, polícia militar, e riadili. Audiencias, julgamento, ne, preside, russi juiz titular, Samuel da Costa, Paiseco, Ministério Público, representa russi procurador, Azacinto Babo, no advogado privado, Fernando da Costa. Carino dos Santos, Zé Amen. Bancada Fretilin, abandona a plenária, tambala sim o resultado de votação, debate e urgência, o ministro de Defesa, no interior interino, conaba a circulação, a São Falso e a Timor-Leste. Bancada Fretilin, abandona a plenária, tambala sim o resultado de votação, bifossai russi mesa, Parlamento Nacional, ato, ralo, debate e urgência, o ministro de Defesa, no interior interino, onde explica, para o Parlamento, conaba a circulação, ao São Falso e a Timor-Leste. Antes da votação, sefibancada Fretilin, Aniseito Guterresateten, pedido, debate e urgência, com o ministro de Defesa, no ministro interior interino, conaba a circulação, ou São Falso e a Plenária, la Iefatim, tamba sensitivo. Crime ou São Falso, falsificação ouça, vai acontecer. Mas existe no caso de crime, crime organizado. Crime organizado, mas quando a informação sai, nessa hora da hora, se a investigação, nem a gente consegue combater, a rede, a rede, a gente não se tudo. Tornem um ator intelectual, não é muito. o primeiro, é o problema, o problema taba, informacion, bochor, bochor, o público, né. Passa aí, né. Parabéns, resolução, né. O ministério, o público, o ministério, o público, o process, ele, né, tamal. O que é necessitivo? Lá precisa ir colher, porque eu sei toda hora quando ir colher, quando vai, está saindo uma bochor, não é, o que é que você vai falar a substância, então, não é, 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 não é. Se, então, o ministro da Defesa, o PNT vai fazer uma investigação, e aí, e aí, a Indonésia, não é, não é, não é, não é, não é, não é, mas então, primeiro, o ministro da Defesa, PNT le red Fleet Creek, tem a investigação, Né? Polícia indonesia Némaku, Polícia PNT, vai, colabora em teacher Indonesia. e a fase da RUAG, neveu votos a favor de Tolonulo, contra Ruanuri Simualo, a abstenção ida, lá inclui bancada Freitlin. Mas que Freitlin abandona a plenária, mais bem bancada CNRT, PLP, PD, CUNTO, PUDD, UDT para a frente mudança, continua a lua discussão. Sefe bancada CNRT, Duarte Nunes Hateten, comandante PNTL, bukaonato, assegura catac, dados lá os mais russos e equipa neveu PNTL, Harukaba, Indonésia. Lá foi a informação, não é que nós, para Polri, da RUAG, tem possível que está a cara de serviço muito, ele é mal assim, então, e tem retandado, se também, tem publica falha, temer aí, ainda nem, a mim, a mim preocupa, e eu espero que nessa promessa ir ao ministério, então, a indiança investiga e espera, é tempo, se ele for para a credibilidade PNTL, né, esse, e tá carnavado, e nação, vizinho, vai ir a, há o entendimento, e aí, nós, fiar, catac, e tá retandados, vai ver, e tá assegura, tô, né, processo roto, processo roto, mas que foi ensaio, né, normal, também, isolamento, liu, não é, também, não é. Enquanto vídeo, quando a bolsa falso, né, virá-lhe a média social, que é Facebook, e a lorongrua no recencia, fulano fevereiro, liu, bá, Celestina Teles, e Lugayo, Díaman. Primeiro-ministro, Tauru Matarua, Catetem, governo preparado, Hela, ato orienta Timaruangoto e isola-an, na banheira, situação coronavírus, continua, aumenta. Chefe-governo declara assunto, nera lação ao coronavírus, nipida da Uní, da etona para a nação Barakia Mundo. Tambanei, Tauru Matarua, Catetem, ato antecipa coronavírus, labilidade, maitimur-leste, governo, Haryuana, Fatim Tolo, Rua e Redili, no Ida Seluk, Ietibar, hode sayanesan, Fatim Bayama Hirak, nebe karek, retan sintomas, husi-virus, ne. Chefe-governo afirma, governo timor-leste, mox, preparado, Hela, ato foa orientação, batimur-an, hoto, ato e isola-an, kataka-an, karek, situação coronavírus, ne, continua, aumenta. Primeiro-ministro, Tauru Matarua, Catole Hirak, ne, hafõenha surumalo, hode informa, serviço-governen, ba, presidente, república, Kintan, ne. Para onde, eta interdita, na pais, herene behin barak, leo, wusi, se mana rua, aumenta entities, se mana hato, kwestando eta 이걸, sa, ri,ing, hacleiren sara, sa, ri,ak, ru, kliren sara, ir, hauskara, katak, su,ų statu, medik klasa hiloba tira. Humans deen behin, bad loz, norzu-lo, ni, tre cash, neu, nômer bank, leo, intensidade ne, makak 2, wail, mės circle-ha. GIS-ریende saravieto ulitake,飛 watu atao. Taba mās, utWhoam sara hiperparem? SeИ hampa re karek to maitinan, O Brasil está atingindo a emergência e não está atingindo a emergência. Não estamos falando de informar a sua Excelência, o presidente da República. A situação é obrigada a atingir a isolamento. A situação é atingir a isolamento, mas agora é possível. Tarumatanrua afirma que o presidente da República se atingirá o público que se atingirá com o coronavírus se atingirá o vírus mundial. o de Hamatea Unai Mabarak. Lolita Cabral, Tito Livio, G.M.N. Ato prevê no coronavírus, também o Timor-Leste, o Ministério do Saúde preparou na fatem isolamento e atibar. Diretora Zeral Prestação Saúde, o Ministério do Saúde, Odete da Silva Viega, Satete, fatem atibar, que são fatem e devem ser apropriados o espaço de bem-máquilo no docu-se à comunidade e a comunidade devem cooperar ao governo. O Ministério do Saúde também a informação se dá toda a comunidade, mas o Ministério do Saúde não apelou a segura mora na comunidade. Também, no fato da tibar, o que é que a gente tem a atenção na Itabuá-Tzerahuta, a gente vai fazer o serviço aos Ministérios do Saúde, como o Ministério de Obras Públicas, Proteção Civil, Bombeiros, Cyber 1, korbalagem, faz o serviço máximo ao critério do好好 e infelizmente, e a comunidade é fechada preparada. A gente deve ter uma explicação para a gente, e a gente pode fazer uma informação para a gente, mas a gente pode fazer a sua atuação, a sua atuação. A gente deve ter uma atuação para a gente, porque, em princípio, o Ministério do Sáudio, a gente assegura que a gente não vai conseguir a gente. O objetivo final é que a gente pode fazer a gente, mas a gente pode fazer a gente que a gente não vai conseguir a gente. É claro que a gente que a gente pode fazer a gente, mas a gente pode fazer a gente pedir uma chave para a gente todas e fazer a gente apropriar para o espaço da Guadalupe e dar domingo sobre a comunidade. Então, a gente que está fazendo uma chave. Fazendo isolamento de uma rua, não uma rua nem utilizada para fazer a carantina, incluindo fazer com a profissional de saúde, a pressão médico e a enfermeira. Nos anos de nome do Ministério da Saúde, e o Departamento de Departamento e de Promoção da Saúde, com a base de ralho a socialização da comunidade e o líder comunitário da Sira, também o líder comunitário da Sira, que representa o Estado e a comunidade. Eu fiz em ababo, Jacinto Fouca, e amém. Comunidade Aleia Turliu-Sucotibar, posto administrativo Tibar, município Likiçá, ralho ação-protesto a soro do Ministério da Saúde e a atuar a sala isolamento do coronavírus e a fatem-ra-feira. Ação-protesto a comunidade de Sucotibar, a lau a segunda, também a concordação do plano do Ministério da Saúde e a atuar a sala isolamento do coronavírus e a suco. Comunidade de Sucotibar, a concordação do Ministério da Saúde e a perigão do Ministério da Saúde. Comunidade de Sucotibar promete que o Ministério da Saúde continua a instalar a fatem isolamento do coronavírus e a fatem-ra-feira, a ser a salão forte a soro do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde e a atuar 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 o Ministério da Saúde a atuar o Ministério da Saúde e a atuar o Ministério da Saúde. A CIDADE NO BRASIL 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 Lúlita Cabral, Tito Liviu, G.A.M.N. Lúlita Cabral, Tito Liviu.